Estamos aqui com o pessoal do Amen Corner para falar do lançamento do Lucification, celebrando 10 anos. O Lucification, a gente começou a compor ele basicamente em 2003. Fazendo mais shows, então a gente foi compondo aos poucos esse CD. Então foi um registro durante 4 anos de banda daquela formação, 2003 a 2007. Ele foi lançado em 2007. Você vai também poder adquirir aqui o Dark Infurred 7, que é o nosso álbum de 1999, que é um relançamento, que saiu aqui pela Dye Music. E também pode aproveitar no pacote e levar aqui o Split com Black Angel do Peru, é um CD importado. Tem várias músicas nossas aqui no Split, bem legal. E você já faz o pacote, já tem um desconto. Hail Satan, Ave Lucifer! Lembrando que aqueles que comprarem qualquer kit na pré-venda, estarão concorrendo a um kit Mind Scrape com 5 CDs. E ainda, durante a pré-venda, você tem os seguintes benefícios. Adesivo exclusivo, download card e frete incluído para todo o Brasil. Aproveite! Temos também outros itens, lançamentos no site, como o Christ Worldwide Corporation, que é um CD e DVD contando toda a história do Homem Corner. E o relançamento do Yashow VTG lá de 1995, que saiu agora com bônus, você também encontra lá. Aproveite! Aproveite!